O sonho da minha família, ser mãe, ser uma família linda, esse é o meu sonho Eu falei, não quero perder 5 minutos com a pessoa errada Estou muito feliz, muito alegre e estou esperando o pai dos meus filhos, se Deus quiser Você quer ter filhos? Quanto? Três, se deve ter Se revelou aos seus Do crente ao ateu Ninguém explica a Deus Ninguém explica a Deus